Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O primeiro acampamento literário e cultural de Itapes já deixa saudades. Foi uma semana de muitas contações de histórias, teatros, apresentações artísticas e diversas atividades que encantaram crianças e adultos na nossa cidade. Em um dos dias que a cultura acampou na Praça de Itapes, a companhia Kraketi proporcionou um momento de aprendizado e muita diversão com o espetáculo infantil Tatu Balão. A peça teatral é direcionada para o mágico mundo das crianças e narra a história do Tatu Bola que sonhava em ser balão. E enquanto seguia em busca do seu objetivo, ele descobre o grande sentido da amizade. Então estamos aqui com a companhia Kraketi, com o espetáculo Tatu Balão. Essa companhia lá de cachoeirinha, nós montamos esse espetáculo ano passado, já faz um ano, essa obra está circulando. E uniu vários artistas da região metropolitana. E o Bruno vai falar um pouquinho sobre a companhia Kraketi. A companhia Kraketi surgiu em 1995, ela tem 22 anos já de estrada. A diretora Rosane Silistri, que hoje não pôde estar aqui, ela estava em outro compromisso. Ela juntou um bando de loucos para fazer teatro de palco com o Neco, deu certo. E a gente continua na estrada e até hoje fazendo. O Tatu Balão, como a Sheila falou, foi concebido em 2016, ano passado. O texto do Anderson é baseado no livro, inspirado no livro da Sônia Barros, que leva o mesmo nome do Tatu Balão. Então você vai poder falar um pouquinho melhor aí da escrita. O grande desafio da adaptação do espetáculo é porque o livro do Tatu Balão é um livro poético, é poesia, com muita rima. E aí nós pensamos como levar isso para o palco. E aí a gente buscou a essência da brincadeira, a essência do lúdico. Então toda a primeira parte do espetáculo somos nós, atores, brincando em cena. Com brincadeiras infantis, com parlendas, com jogos, que fazem identificação com a criança, que fazem identificação com esse mundo tão importante, que às vezes tão perdido da criança, que às vezes não brinca mais porque está na frente do computador. A segunda parte, aí a gente coloca o texto da autora, numa forma rimada, numa forma lúdica, com a ajuda dos bonecos, objetos e de uma música ao vivo que faz com que o espetáculo seja mágico, com todos os instrumentos possíveis, com o nosso multi-instrumentista que é o Sérgio Nathes. E é um espetáculo que nos diverte muito e está muito bonito de vencer. E também, né, nós temos que agradecer muito a nossa presença aqui na cidade, porque esse espetáculo fala de sonho, né, o Tatu, ele tinha um sonho que era voar. E todos nós temos sonhos, né, todos nós adultos, crianças, adolescentes, idosos, temos sonhos. E esses sonhos são, é o que nos motiva, né, é a energia que nos leva adiante. E com certeza é o que leva adiante este grupo, é o sonho, é o sonho de estar fazendo a nossa arte. Um dos grandes picos, assim, pelo menos pra mim, que eu acho muito bacana, é a questão que a gente traz essas brincadeiras na primeira parte do espetáculo. A gente traz para lendas, a gente traz ali a brincadeira do rabo, a gente traz o Tatu, o Sair da Toca, que são brincadeiras que se faziam antigamente, que hoje talvez as crianças que nos assistam, elas não conheçam. Então, isso eu acho que abre um leque aí para a mãe que traz os seus filhos, para as professoras que traz os seus alunos, para fazer eles conhecer mais um pouquinho disso, sair da frente do computador, sair da frente do celular. A gente vê, às vezes, os pequenininhos já querendo vir a assistir pães, se mexer no Facebook, nas redes sociais, enfim. E a gente traz um pouco disso, assim, desmembrar um pouco desse vício tecnológico que existe hoje. Nós agradecemos muito a toda a acolhida da secretária de educação, das escolas, dos alunos. Toda essa acolhida, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E queremos voltar, porque a cidade é maravilhosa, as pessoas nos acolheram, nos abraçaram, a gente se sente muito bem aqui. A comida é sensacional, recomendo. E é isso. Voltaremos a TAPS. Ao segundo acampamento! Yeah! Aplausos Aplausos